Primeiro, revivências. Tanto o trauma agudo quanto o trauma crônico, uma parte dele, dessa memória, ela vai ficar presa, ela vai ficar estocada no nosso hipocampo e na nossa amígdala. O que isso causa? Causa com que toda vez que você lembre desse evento, você não lembra como se fosse uma lembrança. Você lembra como se estivesse acontecendo naquele momento. Isso pode ser sentido como um flashback. Isso pode ser sentido como um flashback visual, a cena, que é o mais clássico, principalmente em sobreviventes de guerra, mas pode ser presenciado como uma sensação física. Se teve alguém que te esganou, que apertou, foi uma violência em que o agressor sufocou, tem pessoas que sentem a mão do agressor. Esta memória, ela não foi armazenada no lugar certo, que era no córtex pré-frontal, ali principalmente no neocórtex esquerdo. Isso eu expliquei em outras lives, mas não. Isso está preso e quando você lembra, você lembra como se estivesse ocorrendo de novo. Então, um pilar, um elemento que está presente em qualquer tipo de ansiedade causada por trauma são revivências ou visuais, ou sensitivas, ou revivências emocionais. Em situações que tem algum elemento que lembre o trauma, você vai ter uma sensação de ansiedade, um tipo de sintoma de medo agudo, como se estivesse vivendo aquilo de novo. Então, você pode ter uma revivência visual, uma revivência sensorial e uma revivência emocional. Os dois, trauma agudo, trauma crônico, os dois podem ter esse tipo de revivência. Visual, sensorial ou emocional. O que mais? Pode sentir nessa revivência pesadelos. Pesadelos que são, em geral, fragmentos desse tipo de acontecimento. São fragmentos, às vezes, misturados. Então, o primeiro sintoma é revivência através de flashbacks ou pesadelos. O segundo sintoma que tem que estar presente é a evitação dos gatilhos. Evitar gatilho é legal? É legal. É legal a curto prazo. Se isso fica sendo a sua única estratégia de enfrentamento desse sintoma para lidar com esse quadro, isso vai fazer com que esse quadro aumente e que você fique preso. Por quê? Porque cada vez que você faz um esforço para evitar algo ruim, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro comprovando que aquele perigo é real. O nosso cérebro atesta que um perigo é real ou não a partir da nossa reação a ele. Eu sei que isso é muito difícil. A gente não enfrenta os nossos medos de forma atabalhoada. A gente enfrenta de uma forma que tem uma alta chance de vencer. Comprar a briga, a gente compra aquelas brigas que a gente vai ganhar. Então, não precisa enfrentar de uma forma não preparada. Isso não vai ser útil. Vai, possivelmente, piorar. Mas, se você está evitando os gatilhos ou você está mudando muito o seu comportamento, desperdiçando coisas que você gostaria de fazer para não poder ter nenhum gatilho que cause ansiedade, isso é um sintoma que pode estar relacionado ao trauma. Então, primeiro, a revivência. Segundo, uma evitação de gatilhos. Você fica vivendo em função de evitar gatilhos e não em função daquilo que você quer conquistar na vida. O terceiro elemento fundamental de uma ansiedade pelo trauma é uma hipervigilância. A pessoa fica num estado de apreensão constante. Como se algo ruim, aquele trauma, aquele agressor fosse acontecer de novo. Quando isso é crônico, é difícil perceber, mas é muito manifestado como uma desconfiança constante das pessoas e do mundo. Quando é um quadro mais agudo, em geral, a pessoa tem isso em situações que lembram o trauma ou ela tem a percepção de que o inimigo vai chegar fisicamente. Mas a pessoa fica apreensiva, como se você estivesse num beco escuro à noite, com um monte de barulho, sem conseguir enxergar nada. Você fica num estado de apreensão. E se vem alguma coisa, você vai ter um susto. Isso é normal. Agora, imagina viver isso constantemente por um perigo que já passou lá no passado. Só que a sua mente não entendeu que aquilo está no passado.